Continuando o nosso estudo, item 40, Sistema da Alucinação. Outra opinião menos ofensiva, essa por trazer um ligeiro e colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta da ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muita boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando diz que viu a mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio. A verdade é que a mesa não se mexeu. Então, do ponto de vista da alucinação, a mesa levantou. Não, mas ela não levantou. Você imaginou que ela levantou e ficou numa espécie de auto-hipnose, achando que a mesa estava suspensa no ar. E Kardec faz uma colocação bastante interessante, que ela é até disfarçada de científico. É um colorido de ciência para dizer que as pessoas estão alucinadas. Mas vamos ver o que Kardec coloca para a gente. Ele a viu no ar por efeito de uma espécie de miragem, ou por uma refração, qual a que nos faz ver na água um astro ou um objeto qualquer, fora da posição real. Isso, a rigor, seria possível. Portanto, a pessoa passava debaixo da mesa, colocava objetos debaixo dessa mesa, passando por debaixo dela, ou o que parece difícil de ser e conseguir, caso o móvel não se houvesse despregado do solo. Por outro lado, muitas vezes tem sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar seria que também aí nada mais haja do que um simples efeito óptico, de ótica? Imagine, a mesa subiu, caiu, quebrou. A mesa balançou aqui e jogou o jarro tudo no chão. Ah, não, é só efeito óptico. Então, a gente tem que ter os devidos cuidados, as devidas atenções. É fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que suponha está ela própria a mover-se quando permanece imóvel. Então, existe a possibilidade de ter essa causa, que ele fala fisiológica, um determinado problema que a pessoa tem, de achar que as coisas se mexeram e ela não se mexeu, ou que a própria pessoa está se mexendo sem se mexer. É uma ilusão chamada hoje de ilusão de ótica, né? A gente tem alguns desenhos que parece que está mexendo, mas é simplesmente a forma com que ele foi desenhado nos dá a sensação de que ele está se movendo. Nada, até aqui, nada de diferente. Mas, quando rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastar-se por um movimento tão rápido que é difícil se lhes torna acompanhá-la, e acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas no chão, pode-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem? Como o bêbado? Que acredita estar vendo a casa em que mora passar-se por diante dos seus olhos? Então, a mesa começa a andar, as pessoas têm que agachar para a mesa passar por cima. Está todo mundo bêbado? Ele está fazendo a pergunta. Então, os fenômenos eram muito bem colocados, e as pessoas que estavam ali faziam muitas experiências. Eram muitas experiências que eram feitas com grupos muito grandes de pessoas, naquela época. Então, é importante a gente buscar entender que os fenômenos são naturais. Eles ocorrem naturalmente. E, diante de todos os fenômenos que acontecem dentro da doutrina espírita, são perfeitamente explicáveis, tem explicação no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. E, depois, também, nós temos a explicação nas obras do André Luiz sobre muitos fenômenos que aconteceram e acontecem dentro da doutrina e os cuidados, e, principalmente, os cuidados que se deve ter ao querer produzir esses fenômenos. Cada fenômeno tem o seu motivo de ser, tem a sua razão de ser. E, portanto, é necessário que a gente procure ver com bastante atenção, mas termos também o cuidado de não querer provocá-los fora do local mais adequado, e sem assistência apropriada.